O que é que ele subiu aos céus e ele falou que deixaria o postulador? O mesmo Espírito estava sobre a vida de João Batista. O mesmo Espírito estava sobre a vida de Pedro, quando ele recebeu, ele sabe que se não vai tomar posse, meu querido, meu querido, abra a tua boca, toma posse. O mesmo Espírito estava sobre a vida de João Batista, meu querido, meu querido, meu querido, meu querido, meu querido. Eu recebi um texto nesta semana e eu achei uma coisa mais interessante. E como o Espírito testifica as coisas, hoje foi o que eu te matizo, qual é que traz essa palavra sobre o Espírito? Hoje de manhã o pastor Márcio traz o Espírito do fruto de uma senhora que estava no leite da morte. E ela estava no leite, ela tinha confessado o Senhor Jesus conforme o suficiente, mas os seus parentes eram católicos. E eles pediram para ir a ter um padre, meu irmão querido, para estar trazendo a extremação para aquela mulher. E quando o padre chegou diante daquela mulher, falaram, vim aqui, meu querido, para fazer a extremação para orar pela sua alma, para mergulhar os seus pecados. Aquela senhora pediu ao padre, o padre deixou dentro das suas mãos, e o padre está assustado ali. Não entendeu? Pegou na mão daquela senhora, e ela começou a acariciar naquela mão, o padre falou para ele, Não, infelizmente, você não pode fazer nada legal, e muito menos, pai, que é a glória dos meus pecados. Porque eu não senti as marcas dos pregos da tua mão, e não confessei a Cristo, como o meu único insuficiente de salvação. E eu tenho certeza que o único que é medir a mão, diretamente ao pai, é Cristo. Eu não sei como é que você está aqui essa noite, meu irmão. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade é a vida, né? Ninguém vai ao pai se não for por mim. Batista hoje ali, foi bem. Vê se não certo. Essa moça não sabe o que aconteceu na vida dela, mas não tem noção, daqui a 60 anos, o que Deus vai fazer na vida dela. Eu queria que você coloquei essa sua mão no seu coração, essa noite talvez, você veja aqui, essa noite, ele ainda não teve o privilégio, ele ainda teve a crise. Talvez um dia você andou nos cabelos do Senhor, fez como o Alex falou aqui, vai recebendo as coisas de mundo, não foi se afastando, deixando o Espírito, se afastando, ao contrário, você começou a se afastar do Espírito Santo, porque ele não está afastando de você. E eu queria que você, e todos que estão aqui, fizessem o coração, falando comigo assim, Senhor Jesus, O Senhor, o Senhor, é o caminho, a verdade, e a vida, e para quem chegar a Deus, é só diante do Senhor. E por isso, essa noite, com os meus lábios, eu quero confessar, com o Senhor Jesus, como meu homem, insuficiente, salvador. Senhor Jesus, eu que estava desviado, essa noite, vai ter uma saudade, e eu quero contar, a ter intimidade, com o teu Espírito, com o teu Espírito. E essa noite, eu venho ao seu livro, eu reloco, a minha bênção, e a minha bênção, e a minha bênção. Senhor Jesus, meu Deus, Jesus está nesse lugar. Eu sou, na verdade, o caminho, e a vida, ninguém vai ao lado, eu não sei, com Jesus Cristo. Nós só vamos enxergar ao Pai Através de Cristo Que morreu por mim e por você E se você está aqui essa noite E você ainda não tem o privilégio De entregar a sua vida para Jesus Cristo Pastor Não entenda esse negócio De entregar a vida para Jesus Deus é tão maravilhoso Que ele fala que se você crê nele Mas ressaltou a tua casa Se você está aqui E não tem o privilégio Ainda fala Jesus eu te aceito Jesus eu quero o Senhor Ou se você está aqui essa noite E andou nos caminhos E o Senhor se desviou Querido que você ia no seu lugar Minha querida Levantasse uma das suas mãos Porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar E ele perguntava Se a minha querida Pastor Eu vou deixar pronto o dia Eu não sei se ele vai ter uma oportunidade Se você está aqui essa noite E ainda não entregou a vida para Jesus Levanta as suas mãos Aonde você estiver Nós vamos orar Você vai estar entregando a sua vida Para a igreja Para a igreja de Batista Estou lá no Rio E o pastor Alex Não Você vai ter entregando a sua vida Para Jesus Cristo de Casalé Levanta a sua mão Deus ele quer cuidar da sua vida Ele quer transformar a sua vida E só vai acontecer Se você Entregar os meus caminhos ao Senhor Aleluia a Deus Glória a Deus Não pode ser de novo Senhor Jesus Ainda bem que todos que estão aqui Estão convictos Estão convictos Que hoje Aleluia Glória a Deus Não pode ser de novo No Senhor Jesus Meu coração é alegre Quando eu vejo Ele é anjo E Deus trouxe a resposta Para que hoje Você seja exemplo Na vida de um jovem Que ele não sofreu Nós temos que hoje O Senhor Jesus Entre na sua vida Pera Eu me imagino Se hoje eu começasse A falar com você Seguir o que Deus Eu apresento a sua vida A partir de hoje Você vai falar Pastor Também não é assim Mas eu quero dar um exemplo Do meu pastor Mas Hoje ele falou Que ele aceitou O Senhor Jesus Com 17 18 anos Eu não me lembro Lá no Rio Se alguém Se alguém Se alguém Nasce Para o nosso pastor E falasse Para ele Lá Há 50 anos Atrás Pastor Você vai ser Uma igreja Você vai ser Vai conquistar 10% de valorizores Através do nome de Cristo Talvez o pastor Não pode estar Porque os desejos Os pensamentos E os sonhos De Deus São muito maiores Do que o Senhor Eu não sei O que você sonha O que você deseja Mas eu quero te falar Para você Esse Deus Que você confessou Ele hoje Essa noite E entregou A sua vida Para ele Ele vai fazer Infinitamente Mais o que você deseja Que você pense Porque ele é fiel Amém Vamos brilhar as mãos Aqui para esse jovem A festa do céu A festa do céu Será que vai ter uma festa Que lhe para os tempos Colocar diante do Senhor Essa vida Nós abençoamos A Deus Esse jovem Que veio aqui Diante do Senhor Apresentamos Diante do Senhor A sua vida Vai a tua palavra Fala aqui Que o Senhor Nos deu o poder Para desligar Tudo aquilo Que pedia Essas pessoas Aqui no mundo E que nós podemos Ligar essas religiões Do Senhor E nessa hora Tudo aquilo Que prendia Esse jovem Aqui Eu repreendo O poder No nome de Jesus Eu declaro a liberdade De tudo aquilo Que estava sobre a sua vida Nós declaramos Mas que não mais Tem poder Sobre Ele E nós ligamos Diretamente No trono Do Senhor E esse Espírito Que hoje Nós contemplamos Aqui E nós Bem dizemos Essa noite Para que ele possa saber Que hoje Nunca mais Ele vai andar Sozinho Porque é o Espírito Do Senhor A vida No seu coração Amém Muito obrigado Que Deus abençoe Mas eu quero me apresentar A família A família De Deus Que eu vou A maceia Em nome De Jesus E de Nazaré Amém Glória a Deus Venha a Deus Meu querido Deus Que é Ele que é E eu quero E eu quero Profetizar Que Essa semana Passa a ser A menor semana Da sua vida Que você possa Ser cheio Do Espírito Santo De Deus Por onde você Passar E se for Isso Poder É Na noite De Deus Eu quero Dorar Agora Para o seu Pai Em nome De Jesus Eu quero Colocar Diante Do Senhor A igreja Do Senhor O Senhor É um Iniciente É um Presente O Senhor O Senhor Amém Sobre o coração Pai Eu não sei Terceiro A necessidade Mas tu Sabe Deus Tu sabe De cada Necessidade Pai Em nome De Jesus Venha agir Durante Essa semana Venha Renovar Aquilo Que está Se sentindo Praga Essa morte De Deus Pai Em nome De Jesus Tive Todos os olhos O Pai Da parte Humana E esses olhos Possam ser Direcionados Para o Senhor De Deus E sobre Essas vidas Essa morte Venha morrer No novo Espiritual Em nome De Jesus Cristo De Nazaré E que nós A igreja Diz Amém Irmãos Com os convites Para o almoço De domingo Que vem Então se você quiser Almoçar D domingo Que vem Melhor Comida De Minas Gerais Vem o domingo Aqui Porque a comida Feita pelo Espírito Santo de Deus Amém Vá em paz Que Jesus Abençoe 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 Amém 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 Amém